Os poluentes emergentes são compostos de diferente origem e natureza química. No entanto, o facto da sua presença no ambiente não ter sido considerada no passado, leva a que atualmente existe a pouca informação do ponto de vista científico. O Projeto de NorWater tem como objetivo contribuir para aumentar o conhecimento sobre a presença de contaminantes emergentes nas bacias hidrográficas do Norte de Portugal e da Galiza e, em paralelo, desenvolver nova tecnologia para remediar os efeitos destes compostos. Pretendemos igualmente fomentar a transferência de conhecimento para entidades públicas e privadas para melhorar a implementação da Diretiva Quadro da Água. O Projeto NorWater é cofinanciado pelo programa Interreg Espanha-Portugal-Poctep. O consórcio é composto por entidades complementares na área dos contaminantes emergentes, que incluem centros de investigação, entidades especialistas na difusão e transferência do conhecimento e entidades envolvidas na monitorização da qualidade ambiental. As áreas de estudo foram selecionadas, ademais de seu elevado impacto socioeconômico, por ser espacios muito sensíveis desde o ponto de vista ecológico. São zonas altamente pobladas e, por tanto, sometidas a diversas presiónes de caráter antrópico. Em um princípio e em base à bibliografia e à informação aportada pelos diferentes socios, se identificaram as possíveis fontes de contaminación, selecionando 26 pontos de estudo, nos quais se investigou a presencia de diversos compostos mediante técnicas de screening. Tras realizar duas campañas de muestreo, em invierno e em verano, se selecionaron os contaminantes encontrados com maior frecuencia ou os que apresentaban um maior interés ecotoxicológico. Estes compostos foram analizados de forma cuantitativa, definindo, assim, a lista de contaminantes emergentes prioritarios. Esta lista é o ponto de partida de outras actividades do proxecto. Para o análise das muestras, se desenvolveu métodos basados principalmente na cromatografía líquida acoplada à espectrometría de masas de alta resolución. Na actividade de doux, imos estudiar as concentracións dos contaminantes emergentes máis relevantes no ámbito de Galicia e do norte de Portugal, diferentes vacías hidrográficas, como no río Miño ou Límia, así como nas zonas costeiras, como pode ser a ría de Vigo. Também imos estudiar a transformação destes contaminantes durante os processos de depuración e realizar modelos que nos permitam conhecer o comportamento dos mesmos em distintas condições climáticas. As estações de tratamento de águas residuais urbanas não estão preparadas para remover de forma eficiente os contaminantes de preocupação emergente. A investigação a desenvolver pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto pretende avaliar a eficiência de reatores inovadores na remoção destes contaminantes presentes em águas residuais após o tratamento secundário. Diferentes reatores de membranas e fotorreatores estão a ser desenvolvidos para promover de forma sinérgica processos de filtração e oxidação, incluindo o uso de oxidantes como peróxido hidrogênio, persulfato, hipoclorito e ozono, e serão ativados por radiação ultravioleta C e catalisadores. A melhor configuração será testada na ETAR do AVE com apoio da IFASEC, membro do painel consultivo do projeto. Na atividade 4 estão a ser desenvolvidos testes ecotoxicológicos para avaliar o risco ambiental de poluentes emergentes prioritários. Estamos a utilizar ensaios ecotoxicológicos com embriões de peixe-zebra para avaliar a toxicidade dos contaminantes emergentes detectados nas bacias ideográficas norte de Portugal e da Galiza. Estamos também a avaliar a toxicidade dos contaminantes presentes nas cinzas dos incêndios florestais. Tendemos ainda a avaliar a toxicidade de efluentes de ETAR antes e após os novos tratamentos desenvolvidos pela Faculdade de Engenharia. A ideia é verificar se estas novas ferramentas são eficazes na remoção dos contaminantes emergentes detectados. O projeto NORWATER também contempla a Organização de Ações de Sensibilização Ambiental. Na Galiza, a Associação ANABAM elaborou um caderno didático sobre a contaminação fluvial e costeira e está a decorrer um programa de recolha de lixo na ribeira fluvial ou na costa. Em Portugal, o Aquamuseu do Rio Minho de Vila Nova de Serveira e o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Viena do Castelo estão a trabalhar num programa de sensibilização ambiental que inclui exposições, vídeos, conferências e a elaboração de publicações sobre o valor ecológico dos ecossistemas e a sua proteção. Na cidade de Viena do Castelo, para nós foi extremamente fácil no Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental da Câmara Municipal integrar este tema dos poluentes emergentes com um conjunto de iniciativas e de atividades que já temos com vários tipos de públicos. No âmbito deste projeto, propusemos-nos fazer uma exposição de caráter itinerante que percorrerá não só escolas, juntas de freguesia, associações com qualquer outra entidade que a requisite. Dinamizar ainda um catálogo didático que aborde de uma forma mais aprofundada estas questões e ainda a dinamização de um conjunto de ações de sensibilização a jovens da comunidade escolar entre os 15 e 16 anos. A raiz deste projeto surge a Red North Water. A Red North Water constitui um foro de encontro de administración, empresas, centros de investigação e todas aquelas organizações que trabalham na temática dos contaminantes emergentes, já seja no âmbito público ou privado. A Red consta de um repositorio de documentação, um mapa de capacidades e está articulada em grupos de trabalho. A ideia é que esta Red seja sostenível mais além da vida do projeto e que dê continuidade aos objetivos de North Water. O projeto North Water pretende sensibilizar e consciencializar a população em geral, contribuindo assim para a melhoria da qualidade das águas e a mudança de comportamento da sociedade para a conservação de um dos recursos naturais mais importantes na nossa região e no planeta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto